Então, a gente tá aqui hoje muito legal, a gente vai conversar com a Renata Bergfeldt, que ela é muito chique, gente. Ela é médica veterinária, ela tem uma história linda pra contar pra vocês, que eu vou deixar a Renata contar. Que bom estar com você, Renata. Ai, obrigada. Muito prazer. Muito bom estar aqui com você também. Que bom. E nós vamos marcar uma semana pra você vir dar cursos aqui, tá? Porque a Renata sabe muito, ela estuda muito. Apesar de ser médica veterinária, não ponham numa caixinha, porque ela abriu, estudou muito, ela sabe muito. Hoje ela faz coach com pessoas, inclusive. Dá curso pra, não só pra animaizinhos, mas pra tratar pessoas. Ela mora em Sankits, que é ali no Caribe. Gente, eu amo esse lugar. Amo, Renata. Tu mora no paraíso. Então, a Renata mora lá no paraíso, tá? No Caribe, lá em Sankits. Então, o marido é professora universitária? Isso, ela é professora numa faculdade americana que tem lá. Imagina, gente, que sorte. Eu também quero dar aula lá. Eu tenho uma sorte, a gente ser cidadão americano e conseguir trabalhar no Caribe, entendeu? Sabe, eu não me contrata pra aquela universidade lá? Com certeza. Eu vou tão feliz. Com certeza. Olha, meu sonho de consumo, acreditem. Mas a Renata também, ela é gold na do Terra. Pensa ser muito chique ser gold na do Terra. Que são esses olhos maravilhosos que vocês têm visto a gente falar muito, né? Eu, Renata, já uso esses olhos há seis anos. A empresa fica muito pertinho da casa da minha filha. Então, eu sou apaixonada, tá? Eu sou apaixonada por todos eles. O que a gente falar, eu amo todos eles. Adoro pra me acordar usar... Ai, adoro esse Lang Lang também. É uma delícia, né? É. Mas, Renata, me conta da tua experiência. Como é que você começou no do Terra? Quantos anos faz? Me conta um pouquinho. Então, né? Eu... Faz 20 anos que eu falo, eu moro no Caribe, mas moro nos Estados Unidos. Porque eu tô sempre lá com as duas casas. E eu trabalhei como médica veterinária. Sou conhecida nos Estados Unidos como doutora Renata Bergfeldt, ou Dr. B. Agora que no Brasil tá virando só doutora Renata mesmo, porque o doctor não dá muito certo. Mas, chegou uma época da minha vida que eu tive uma infecção por um carrapato. E foi uma coisa bem, assim, difícil de tratar. Eu fiquei de cama durante dois anos. Tive os melhores médicos do mundo, desde a parte dos quiropratas. Então, eu tinha acupuntura, quiropraxia, medicação super forte, se precisasse, como morfina. E ainda tava dois anos de cama. Então, eu tinha o meu diagnóstico. Tinha tudo que eu poderia ter da medicina integrativa. Que é uma coisa que hoje em dia eu incorporo na minha vida, né? A gente sempre brinca que médico veterinário são dez médicos em um. Entendeu? Então, esse conhecimento que a gente tem, mas o conhecimento que eu fui adquirindo com o tempo da parte de neurociência, que eu amo, a parte de psicologia, eu coloquei tudo isso na minha caixinha de ferramentas e hoje eu, porque eu melhorei com isso. A minha melhora, ela foi, assim, uma surpresa com relação aos olhos, tá? Eu não esperava, de maneira alguma, que os olhos pudessem ajudar o meu organismo a se autocurar de uma coisa crônica que eu tinha, que as pessoas dizem que você não responde bem a isso. Então, foi muito sutil e muito, assim, surpreendente, né? Eu comecei a usar um óleo digestivo, porque naquela época eu tinha que tomar 90 comprimidos e eu consegui parar de tomar um remédio de digestão, tá? Então, essa foi a primeira experiência que eu tive. Daí, quando eu voltei pra casa, porque eu tinha ficado aqui uns dois meses, numa fase que eu tinha, sei lá, descansar, né? Tava, já tinha ficado nove meses no antibiótico, catéter direto no coração. Daí, eu voltei pra casa o meu marido, que é um cientista, que tem mais de... Não é da americana ou brasileira? Americana. Americana. Então, ele tem, assim, mais de 200 trabalhos publicados. E ele pegou um dos livros que falava de olhos essenciais e ele falou, você tem que tomar esses suplementos que tem olhos essenciais. E eu falei, ah, não, não quero um olho mais comprimido, muito obrigada. Mas ele, não, eu também sou cientista, né? Então, eu peguei e fui olhar. Eu já sabia que os olhos tinham muitas referências bibliográficas. Isso foi uma coisa que... Era a primeira coisa que eu queria ver antes de eu incorporá-los na minha vida. Mas daí, a hora que eu vi que existiam pesquisas científicas no mundo dos olhos essenciais, e que eu tinha um produto de alta qualidade, eu me senti muito confortável em usar os olhos. Então, eu já tinha tido uma experiência, daí, acho que eu comentei uma vez com você a experiência da tensão na cabeça, né? Ah, essa da dor de cabeça eu adorei, gente. Quer ver? Ela tá... Conta a experiência da tua dor de cabeça. Esse olhezinho aqui dividiu. É, esse aqui. Assim, gente, foi intuitivo. Eu sempre falo pra gente que a gente... Se a gente souber usar os olhos de maneira segura, é intuitivo. Então, literalmente, ninguém me ensinou isso. Eu coloquei uma gotinha em cada... na ponta dos dedos e massageei todo o meu couro cabeludo com as duas mãos. E era como se eu estivesse colocando um capacete, assim, gelado. Eu queria colocar. Ah, gente, eu amo esse Deep Blue, porque ele tem uma pasta também que é excelente pra massagem. Eu amo isso aqui. Ah, gente, é um olho, assim, extremamente poderoso pra ajudar a parte muscular e a parte de articulação. Mas eu não tinha tido conhecimento de que eu poderia fazer essa massagem no meu couro cabeludo. E eu lembro que eu... era uma época que eu ficava muito doente. Eu ia chamar uma ambulância, literalmente. Eu tava com, assim, uma dor de grau 10. E eu peguei, deitei, dormi e falei pro meu marido, olha, se eu não... Ajuda pro nosso filho, que a gente tinha um filhinho naquela época de uns dois anos. Eu falei, dá um banho nele, que eu não vou conseguir. E se eu não melhorar, eu vou pro hospital de ambulância, nos Estados Unidos. Daí, a hora que eu abri o olho pra minha surpresa, depois de 10 minutos, a minha olho de cabeça tinha ido de grau 10 pra grau 3. Então, foi uma... isso é uma experiência pessoal, tá, gente? Não que todo mundo necessariamente responderia da mesma maneira, isso é importante a gente falar. Tô adorando a sensação. Mas, eu falo assim... Depois da nossa entrevista, eu vou ter uma cirurgia de implante e mais um atendimento grande. Nossa, eu tô doida essa sensação aqui. É. É como se a gente pusesse um capacete de litrogênio líquido na cabeça, entendeu? Então, daí, se você tem... Um geladinho, uma delícia. Você consegue diminuir a pressão ali e melhora muito. Então, é mais uma experiência que eu tive na minha vida. E daí, foram muitas, né? E com essas experiências, eu acabei melhorando significativamente em tudo que eu tinha além do que me colocou de cama, mas todas as coisas que eram secundárias a isso, né? Então, às vezes, hoje, as doenças do mundo moderno, que a gente fala fadiga crônica, depressão, entre outras, fibromialgia, mas não... Por que que era isso? Porque tudo também tem a ver com a parte emocional e tem a ver com os efeitos colaterais das coisas que você tem que usar. Eu amo esse cítrico. Ah, esse é muito fruto. Não, eu tenho os efeitos bichos que eu amo pra botar no... Pra... Alegria. Fica feliz. Dá ânimo de trabalho. É. Então, quando a gente tá com o humor pra baixo... Tá com o humor pra baixo. A gente aqui pra gente botar. A gente não tá com o humor pra baixo, tá, gente? Mas a gente vai ficar mais feliz. É. E assim, ou a gente tá... Precisa que a gente fala pick me up. A gente quer, né? Ficar feliz. Então, a gente coloca uma gota de óleo cítrico, tá? Essa é uma sinergia cítrica. No peppermint, né? O que tu sugere? Eu sugiro porque daí ele, além de melhorar a parte humoral... Poxa, deixa bem limada aqui no programa. Não, que ótimo. E porque além de melhorar a parte de humor, você vai também com o peppermint. Ah, tu sempre ensina como é que você passa o peppermint atrás da orelha? Não, eu gosto de passar óleo aqui, assim, tá? Agora, óleo cítrico e sol não combinam. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar aqui no Brasil que é muito sol. Mas, assim, geralmente você pode passar um óleo cítrico aqui. Você pode... O peppermint você pode colocar em pontos de punção. Então, aqui ele vai ajudar se você tiver uma tensão aqui. Você pode fazer essa massagem também com ele. Agora, cientificamente, se alguém quiser saber, ele ativa esse logo frontal esquerdo do cérebro, tá? Então, ele ajuda na concentração. Tá bem? Tá bem. Gente, então eu vou ótima pra cirurgia da parte, tá? Então, se você quiser pôr peppermint, às vezes põe um óleo de manjericão. O Aromatouch, que é uma sinergia, que tem um manjericão, um óleo excelente, você traz, às vezes, coca no difusor. Alecrinha, outro óleo que ajuda com a concentração. Não é que a gente precisa pôr todos. A gente pode escolher qual que a gente... Aqui na sala de espera da clínica, a gente coloca o de laranja. Quando o paciente avisa que ele tá meio gripado, coisa assim, a gente põe o On Guard, que é um óleo que ajuda a aumentar a imunidade, matar as bactérias. Até lá nos Estados Unidos tem um produto de limpeza da On Guard, né? Que minha filha adora. Eu também, na minha casa tudo, só a On Guard. E eu recomendo a pasta de dente da On Guard aqui, ó. Olha, é a melhor pasta de dente. Eu tenho 33 anos de formada. É a melhor pasta de dente que eu já provei. Pra vocês terem ideia, tem óleo de mirra, que massageia a gengiva. O On Guard, ele mata todas as bactérias. Então, assim, é uma coisa sensacional aquela pasta de dente. E Ana, o que você diria daquela pasta de dente? Porque ela é tão maravilhosa. Que mais? O que você me ensinaria dela que talvez eu não saiba aí? Olha, ela mata todas as bactérias. E se ela mata bactérias, ela vai matar o mutas, que é o bactéria da cárie. Ela vai ajudar a matar a placa bacteriana. Então, vai diminuir o número de formação de placa, de cárie. Então, se você tem essa tendência a ter doença periodontal, claro que no caso da Renata, vai ter os dentes maravilhosos. Mas quem tá assistindo, se tem tendência, procure comprar o On Guard, que é maravilhosa. Aonde é que encontra? Aqui em Porto Alegre, na nossa clínica, tá? Não tem flúor. Aí, a principal característica dela, o meu marido tá ali me ajudando. Ela não tem flúor, tá? Porque flúor, Renata, é veneno. Aprovado cientificamente, de todas as formas, flúor é veneno. Não deixe ninguém aplicar flúor sobre os seus dentes. Pense, olha, eu não quero flúor. Se a pessoa não tá tão atualizada, diz assim, ó, não quero flúor. Mas, assim, ó, é uma pasta de dente sem flúor, que é difícil de encontrar uma pasta boa sem flúor. Mata as bactérias, evita cárie, resolve problemas de gingival, até a sensação. E ajuda no clareamento também, ajuda? Ela ajuda a manter o clareamento. É muito boa. Ela tem isso escrito também, que ela ajuda no clareamento. Então, vale muito a pena. O paciente, meu comércio, clareamento, eu digo, eu tenho que usar um darte. É a melhor pasta de dente do clareamento. Não, eu também, até que no mundo veterinário, né, eu tenho uma experiência de odontologia também. Então, assim, quando a gente fala de cicatrização, a gente também sabe do poder do Hongard na cicatrização do óleo em si, né? É uma coisa absurda. E eu, quando eu faço cirurgia, eu depois passo o Hongardzinho, um blend de Hongard com óleo de corpo pressionado, sobre a cirurgia, e a cicatrização é outra. Na verdade, o nosso bloco cirúrgico fica com o difusor de Hongard ligado. A gente gosta dos cheirinhos dos difusões, a gente tem difusões disparadas por toda a clínica. No ar tem, na mesa dele, um de laranja, na sala de espera, então, como eu tava dizendo, fica o de laranja. Ou seja, quando vem alguém que a gente sabe também, gripadinho, a gente bota o óleo de Hongard pra limpar a sala, né, o clima. E quando a gente sabe que vem aquele paciente tenso, que carrega uma novenzinha preta na cabeça, a gente bota o de lavanda. E a pessoa já chega, já relaxa. E um conceito é que, às vezes, as pessoas acham que o óleo de lavanda, ele vai só deixar a gente relaxar e dormir. E, às vezes, não. Então, por exemplo, eu tenho amigos meus também, que tem consultores dentares, sabe, eles misturam o de lavanda com o de laranja. Ah, que delícia! Pra dar essa experiência de diminuir a tensão ao mesmo tempo que você melhora o humor, entendeu? Então, se ele tá tenso com uma, com uma, talvez uma cirurgia odontológica, alguma coisa assim, ele também consegue, eu acho. E, gente, dá pra fazer tanta coisa maravilhosa, a gente coloca os nossos óleos nos nossos cremes, eu adoro colocar na minha base, mas eu acho que fica com outra textura quando a gente usa óleos essenciais. A gente faz saída de banho, né? Aham, conta aquela receita do seu creme que é maravilhosa. Ah, eu adoro, eu pego meu cremezinho, eu pego o creme que eu tô usando, mas eu gosto de pegar um creme em base, bem neutro, sem nada de químico. E aí eu ponho o Vigiver, o Líbano, a Mirra, aí os dois pra tirar mancha, Copaíba e Melaleuca. Melaleuca limpa e Copaíba, daí eu boto um pouquinho de lavanda pra sualizar a pele, porque ele descansa a pele, né? Ele é um carinho pra sua pele. Então, eu faço um óleo com esses seis, eu faço um creme com esses seis óleos, é uma delícia. Não, é simplesmente maravilhoso você poder ter isso às suas mãos e fazer as suas pequenas alquimias. E o rímel, eu conto do rímel. Ah, do rímel? É, mas deixa eu contar uma coisa que eu vou falar da Copaíba, porque eu tava dando aula esses dias e eu tava estudando um pouquinho mais a fundo. Você sabia que a Copaíba, ela ativa a matriz extra celular da célula? Então, ela ajuda a produção de fibroblastos, elastina e colágeno? Ai, olha a Copaíba, esse é um dos meus... Imagina, gente, no creme, gente, a gente vai ficar toda linda. Sabe o que eu faço todo dia? Depois que eu assisti o videozinho daquela senhora que tinha tremor nas mãos. E a mão ficou boa com Copaíba, eu todo dia de manhã, eu... Gente, eu adoro, eu ponho um pouquinho de Copaíba nas minhas mãos, se tu quiser. Eu gosto. E massageio. Primeiro porque a gente sabe que ajuda a tirar as manchas da pele daqui, tá? E outra que, como ela falou, ativa... A produção de colágeno. A produção de colágeno. E a lavanda tem um pouquinho disso também, né? Então, imagina um óleo que você... Um creme que você mistura Copaíba e... Lavanda? Lavanda, fraquecência, todos os olhos que... É, o olíbano, gente, é o pai dos olhos. Sabe que eu tava dando aula, uma pós-graduação do aula, em dois pós-graduações aqui no Porto Alegre, eu tava dando aula em um dos pós, e aí, uma das meninas começou a se contorcer, assim, aí, se tudo bem, ela falou assim, a professora ficou com muita dor. E aí, eu disse pra ela, olha... Ela me explicou, ela, eu tô com cólica, fazem dois meses que a menstruação não desce. Aí, eu peguei meu olhinho de olíbano, entreguei pra ela e disse assim, olha, vai lá no banheiro, põe duas gotinhas, massageia e volta pra aula. Se não melhorar, depois você vai pra casa. É, a gente sempre fala, né? Na dúvida, use olíbano ou frankincense. Porque eu sempre falo que Deus é sábio, Deus sabia mais. Então, os reis magos levaram pra Jesus ouro, frankincense e mirra. Tá? Então, a gente tá falando de coisas ancestrais que tinham já uma função na história, porque, vamos dizer assim, mesmo que a gente não acredite nisso, aquele nenê, todo mundo vai entender que aquele nenê tinha que vingar. Então, qual era a medicina daquele tempo? Né? O que a gente tá resgatando hoje em dia? Né? Então, a gente tá pegando e resgatando isso. Sabe o que eu amo dos olhos também? Eles nos dão efeitos colaterais. Quando eu tinha que tomar uma vez... Uma coisa natural, né? Eu ficava assim, ó, como se tivesse uma camisa de força, de tanto efeito colateral. Porque você se sente como se você tivesse cansado. Com os olhos, você se sente relaxado. E daí, quando a gente vem contando as coisas emocionais, tem muita coisa que vai explicar isso, gente. Mas é assim, a parte maravilhosa. A gente junta todas as pecinhas do quebra-cabeça e a gente vai se apaixonar mais ainda pelos olhos. E tem todo um manual de como usar os olhos, né, Renan? Que você pode depois... É, porque é super importante, né? Que a gente saiba como usar os olhos. Senão, eles estariam à venda numa prateleira. Então, a gente tá aqui, a gente usa esse mecanismo porque a gente quer ensinar as pessoas como elas usam os olhos de uma maneira saudável e segura. A gente pode usar a intuição. A gente sempre fala que menos é mais. Então, a gente usa em pouca quantidade e, às vezes, em alta frequência. Se eu tenho um problema que eu tô lidando ou se eu tô usando de maneira preventiva, eu vou estar sempre usando em pouca quantidade, mas eu vou estar usando direto. Então, por exemplo, o meu filho tem 9 anos. Dá pra contar nas mãos que ele não ficou doente nem 10 vezes na vida. Olha que delícia! E se ficou nessas 10, vamos dizer assim, os amiguinhos deles da escola ficaram doentes uma ou duas semanas, às vezes, com viroses bem fortes, tá? E as deles é bem mais light. Ou ele não pega, entendeu? Porque ele tá... Um caso, ele tem imunidade boa. Ele tem um guard direto todo dia no pezinho, lavanda. Então, ele já tem uma imunidade melhor. E você sabe que, só terminando a história, a menina voltou pra aula, deu 20 minutos e ela disse assim, ô professora, passou minha cólica e a menina começou a descer. Então, assim, eles agem muito rápido no nosso corpo. É uma coisa impressionante, porque as moléculas são pequenininhas. Olha quanto óleo a gente já passou e a mão tá sequinha. E ele é absorvido, porque as moléculas são muito pequenas. Então, é uma coisa sensacional. Eu aqui, Renata, no consultório, uso todos os dias o paciente senta. Primeiro a gente faz uma aromaterapia, deixa o paciente bem e aí a gente começa a fazer odontologia. Ai, gente, que experiência poder ir num procedimento odontológico e tá relaxada, porque eu tô recebendo óleos aromaticamente. Não é uma delícia? Não, e pra mim, eu adoro, porque o mais legal dos óleos essenciais é que você tá levando saúde pra pessoa. É. Né? É a coisa que a gente mais adora. E qualquer coisa que você faz com óleo, a pessoa já começa a se sentir melhor, já começa a se sentir bem. E eu tô, assim, com uma sensação maravilhosa na cabeça. Nós passamos os óleos. Eu tô assim, tá bem fresquinha. Então, é uma delícia. Mas eu tô com o ar-condicionado aqui, assim, ligado em cima da brincadeira. É, então, é maravilhoso. Eu me sinto super bem. E eu falo assim, a gente conecta. Sabe que, às vezes, depois do almoço, as minhas funcionárias já estão acostumadas, elas se banham com os meus olhos aqui, antes de começar a trabalhar, porque fica todo mundo acordado, né? Tá todo mundo ligado. E essa misturinha do lavanda, peppermint, se você quiser pôr uma gota de oliva, de cada um na mão, então, qualquer hora do dia, que você tá, ai, tô cansada, ai, tô mal morada, você tá meio assim, você precisa, gente, ela pick me up blend. Pick me up blend. Então, põe uma gota de cada um, faz o seu próprio difusor, inala. Gente, ele entrou na colher de sanguínea, você já usou a parte aromática, olha, eu te garanto que você vai se sentir super bem. Renata, então assim, ó, a Renata vai voltar pra Porto Alegre, nós vamos gravar mais programas, e aí dessa vez nós vamos te gravar lá no estúdio, e nós vamos marcar um curso aqui na clínica. Então, assim, ó, se você tem interesse, depois você liga aqui pra clínica, que é o 33335566, eu peço pra falar com a Carla, e a gente vai marcar, já reservar a sua vaga, porque quando a Renata voltar, nós vamos fazer um curso, que ela vai mostrar como escolher os melhores olhos, é isso? Isso, a gente vai falar de olhos emocionais, a gente vai descobrir como a gente, a gente vai conversar, e descobrir como a gente sabe qual é o olho emocional, qual é o nosso olho emocional, aquele olho que vai ajudar a gente lidar com aqueles problemas que a gente deixou lá embaixo do tapete e continua vivendo, entendeu? Nossa, que delícia, até, olha, tô só a primeira da data clássica. Então, nós vamos montar um curso legal com a Renata, pra Renata falar mais, e, Renata, muito obrigada, porque hoje a gente tá tendo uma convenção do Duterra aqui em Porto Alegre, e a Renata veio pra dar palestra. Imagina que chique, a pessoa vem lá do Caribe, falei, que amor, tá? Ela veio lá do Caribe pra dar a palestra pra nós. Natal, foi um prazer, hoje eu estarei lá com certeza, sou a primeira sentada ali assistindo a palestra. Obrigada. vou estar te esperando, elas vão estar marcando, agendando, você ligue pra Carla, bote seu nome na lista, pra quando a Renata vir, você assistir esse curso dela dos olhos. Será um prazer, um prazer imenso voltar a Porto Alegre. que é quando a gente tá atingindo os nossos rankings na empresa, e a gente precisa aprender a liderar também, tá bom? Então, isso é uma coisa super importante, a gente tem essas cinco conversas que a gente deve ter com as pessoas, né? Se eu convidar uma pessoa pra uma aula de olhos essenciais, ou uma reunião na minha casa, ou um evento, mas de repente eu ainda não deixei ela tocar um olho essencial, talvez ela venha, mas ela seja mais cética a respeito daquilo. Agora, se eu dei uma solução pra um problema que ela teve, ou se ela tem uma confiança pra comigo, ela vai ver, tá? E ela vai querer aprender mais sobre os olhos essenciais. Então, uma ferramenta excelente pra gente, às vezes dar uma amostra de olho, se importar com a pessoa, saber o que ela tem, e ter uma resposta, é o guia, não tô conseguindo ler como tá em português, é, sucesso é simples. Não é sucesso, é ser saudável, pode ser simples. Ser saudável pode ser simples, desculpa. Tá? Então, a gente, com esse guia, a pessoa vai ter uma noção do que são os olhos essenciais, e como eles podem entrar na vida dela, e ela vai querer vir a se estimular os olhos essenciais. Daí ela vem, a gente vai ensinar ela com o guia de solução, os naturais, tá? A gente vai cadastrar os nossos prospectos. Depois, quando eles recebem os olhos deles, a gente precisa ensiná-los, e reenfatizar como eles podem usar os olhos. Então, a gente vai, neste momento, fazer uma parte muito importante do nosso trabalho, que é recadastrar a pessoa no LRP. Tá? Então, significa que eu vou mostrar pra ela, como ela pode viver do Terra, como ela realmente vai incorporar os olhos na vida dela. Eu vou perguntar pra ela, na primeira classe, na minha classe de soluções naturais, se ela gostaria de viver, compartilhar, ou construir do Terra. Que porta ela quer, que seja aberta pra ela. E, dependendo da resposta dela, eu vou apresentar pra ela, guias diferentes, em momentos diferentes, tá bom? Então, a gente pode usar muito guia compartilhar, um guia maravilhoso, pra pessoas que, às vezes, começam com guias preferenciais, e depois elas resolvem virar consultores do bem-estar. E, pra aquelas pessoas que estão realmente interessadas na oportunidade, desde o primeiro momento, você quer apresentar pra ela o guia construir, você quer explicar pra ela a oportunidade de negócio da do Terra. Tá? Então, essa é a nossa caixinha de ferramentas. Então, vamos falar do guia viver, tá? É um dos meus favoritos. Por quê? Por que que eu faço do Terra? Porque eu me encorto com as pessoas. Eu quero que as pessoas experienciem o que aconteceu na minha vida. Que é realmente se tornar uma pessoa saudável. Tá? Eu tenho uma história de vida muito forte com a do Terra, porque a do Terra literalmente salvou a minha vida. Não vai dar pra gente comentar agora, mas eu não vivo mais sem do Terra, tá? E isso vai acontecer com muitos aspectos de vocês também. Então, a gente precisa do quê? A gente precisa se cadastrar no LRP. E esse é o nosso objetivo. Isso seria o nosso segundo cadastro. E quando eu vou explicar com as pessoas, por que usar os olhos é importante. Porque se eu simplesmente fizer uma venda, e não der continuidade a isso, foi simplesmente uma venda. Certo? Mas nós não somos uma empresa que tem 65% de retenção? 98% de retenção no Brasil. Como é que nós vamos ter essa retenção? A gente tem que ensinar as pessoas a usar os olhos. Eu falo assim, se você... Porque eu falo que os olhos se vendem. Eu não vendo os olhos, eu educo as pessoas. Elas querem os olhos. Mas se ele ficar lá dentro da gaveta, não vai servir pra nada. Então, eu preciso... Eu preciso ensinar a pessoa como usar os olhos, tá? De maneira segura e saudável. Então, com esse guia, a gente vai estabelecer um plano diário, tá? A gente vai maximizar o cadastro, comentar sobre a pessoa, explicar pra ela o programa de fidelidade, que nos dá tantos pontos, tá? Conectar a pessoa, aos recursos que a gente tem, a comunidade. Então, vai ser os nossos grupos de aprendimento, vai ser aos livros, vai ser a toda a fonte de informação que a gente tem. E com isso, a gente realmente vai conseguir mudar a vida. Deixa eu ver aqui no botãozinho. Deixa eu ver. Aqui. Essa parte aqui, leva em um estilo de vida, de bem-estar. Isso daqui muda a vida das pessoas, tá? Quando a gente fala do... a gente chama de pirâmide de bem-estar, a gente tem que saber que alimentar-se corretamente é uma das coisas mais importantes, tá? Então, aqui a gente não vai ter que dar uma hora, falar meia hora sobre isso. Mas eu quero que vocês aprendam a se dar uma nota de 1 a 10 em cada uma dessas características, dessas barras, tá? Alimentar-se corretamente, exercitar-se, descansar e administrar estresse. reduzir o... o apelo túnico. Desculpa, vocês estão lembrando? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Cuidado. Ter os cuidados pessoais conscientes e... Cuidados médicos. E ser proativo, tá? Então, uma dessa parte, a gente vai estar mudando o nosso estilo de vida e depois a gente vai ser mais proativo com relação à nossa saúde. A gente vai ter vários óleos que a gente pode incorporar nessa rotina. Então, quando a gente fala em se alimentar mais saudávelmente, a gente pode incorporar alguns óleos nessa rotina e isso vai nos ajudar em tudo, tá? Quando a gente tiver... No ano que vem, acho, né, Paula? A gente já vai ter suplementos. Absolutamente. Quando a gente tiver suplementos, gente, vocês não sabem o que é o suplemento da Doterra. É uma coisa, assim, que realmente ajuda muito nessa parte alimentar porque a gente vai absorver todos os fatores que a gente precisa. E isso me ajuda a saúde, assim, tremendamente. Então, a gente vai ter mais fatores nesse tópico ainda. Quanto àquela parte de exercícios, também a gente já sabe que a gente distribui, né, que a gente estava trabalhando, que a Elga estava contando pra gente, a gente pode usar ele de maneira preventiva também, antes do exercício, tá? Então, para os atletas, isso é excelente. Tem um óleo que chama Brie, que pode melhorar a capacidade respiratória, a gente pode usar o Aroma Cut, e a gente pode usar o Difiblu também. São todos os óleos barqueosos. A gente pode usar o Longage para melhorar o sistema imune. E aí vai. A gente vai na nossa lista de óleos e a gente vai aprender como usar os óleos, tá? A gente pode, de repente, fazer um shake de chocolate quando a gente tiver essas duas maravilhas aqui. Então, tenho uma dica pra vocês. Se elas estão aqui nesse folheto, que já está impresso, significa que elas estão chegando logo, né? Tá? Então, aí, com relação a distanciar e controlar o estresse, quem hoje em dia não precisa dormir melhor, né? Então, temos muitas opções com relação a isso, tá? E nesse sentido, o difusor é excelente. Então, tudo isso que eu estou falando pra vocês, é o que vocês vão ensinar para as pessoas que se cadastrarem, tá? Vocês vão ensiná-las aos óleos da família. Vocês vão ensiná-las a incorporar este modelo de bem-estar na sua vida, diariamente, tá? Então, também ensinar que a gente pode ter cuidados pessoais conscientes, né? Então, eu vou ter uma maneira mais proativa, tá? E daí, eu vou pegar a pessoa que está comigo e vou explicar, vou fazer uma avaliação com ela. Vou ver o que ela tem, vou ver o que ela gostaria de ter de solução natural na vida dela e o que ela não tem, o que ela poderia ter. E eu ajudo ela a fazer um planejamento com isso, tá? Então, você pode personalizar o seu bem-estar. A gente tem algumas opções, mas todo mês, praticamente, a doutora já está usando mais produtos. Então, isso vai ficar cada vez melhor, né? E daí, a gente tem uma oportunidade muito legal porque aqui, a gente está explicando de novo o programa de recompensa de fidelidade todo detalhado, né? E isso faz as pessoas entenderem que participar desse programa de fidelidade é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Quando você consegue comprar os seus olhos com 55% de desconto, é muito bom, tá? E também tem algumas dicas de faça, segurança e melhoram as táticas aqui, que são excelentes, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Vou chamar o nosso querido amigo, para a gente vir agora. E eu quero...